Dois procurados pela justiça, um deles com passagens por tráfico de drogas, foram presos pela Polícia Militar hoje cedo em Rio Preto. A ação faz parte da Operação São Paulo Mais Seguro, que é realizada em todo o estado. A ideia é intensificar o policiamento em locais de grande fluxo. Viaturas da APM se deslocaram para vários pontos da cidade, pontos específicos monitorados pela APM. Bom, hoje cedo os policiais realizaram várias abordagens e vistorias em veículos. A operação deve se estender até às 5 horas da tarde.